Música O tema de transporte por Natal, em relação a estação, já é obscuro. E essa atitude, essa atitude que a senhora fez hoje, foi deselegante. Não, obscuro por quê? Todo mundo sabe o tratamento que a SPTU tem com a população de Natal, a falta de respeito. O obscuro, porque é obscuro. Que esse ato que a senhora fez, não foi um ato correto para a população. Eu estava acompanhada com os meus técnicos, eu queria entrar nessa reunião dizendo que a operação ia voltar, porque desde sexta-feira eu falo sobre isso, porque eu já queria chegar com a novidade, e a empresa disse que tem uma nova proposta. Agora, se manda, se manda, se manda, que é obscuro, não. O balde, o senhor me oferece, pessoal. Lá, 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 a gente usa o nosso poder regimental. Não, ninguém pode falar de obscuro e colocar a necessidade da pessoa, não. Eu vou falar de uma chave, não. Você faz isso, não. Eu não vou falar de uma chave, não. Você vai falar de uma chave, não. Eu vou falar de uma chave, não. Você viu, eu recebeu. Não, secreta não. O vereador quando eu recebo, o vereador quando eu recebo, o vereador é ameaçado. Pessoal, pessoal, vamos agarrar o zão. Não, eu não adimito que falo que existe relação ao discurso aqui. É de parte a... Não comigo.